Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página, que foi do seu diário arrancada. Sofro, choro e sigo, que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa parte da minha vida. Saudade.